Gatinha, salve, salve rapaziada Boa noite, boa noite Feliz ano novo pra todo mundo, tamo aqui com a rapaziada do GTM GTM Choque Batalhão de Choque da Polícia Militar Os caras andam fortemente E tocam né tio Então é isso ai, obrigado pelo carinho de vocês Jamais esperava essa recepção Aqui quando eu cheguei os caras vieram me escoltar E sei lá meu São coisas emocionantes que acontecem na vida da gente Sem programar Sem nada né meu Totalmente emocionado Feliz ano novo pra vocês ai Que as ocorrências sejam as mais leves possíveis É nóis, vou lá no batalhão Vai lá Maca Obrigado, obrigado, feliz ano novo, é nóis Caralho